Moço? Ai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele se esconde no banheiro. E aí galera, beleza? Fibat está aqui e sejam muito bem-vindos a mais um filme de terror, ou melhor, jogo de terror aqui jogando, é Dead of Night. Esse jogo incrível onde estamos, nesse hotel assombrado, aonde nós temos um assassino que está atrás da gente. E ao mesmo tempo, precisamos descobrir todos os espíritos que moram aqui nesse hotel, descobrir como que eles morreram e também trazer uma resolução para todo esse mistério, minha gente. Vocês curtiram bastante o primeiro vídeo, se você não viu, clica aqui em cima, porque você pode ter perdido muita coisa. Então prepara sua pipoquinha, porque esse vídeo pode ser um pouco longo e vamos lá, minha gente. No primeiro vídeo, a gente deu uma andada geral pelo hotel, a gente conheceu o primeiro espírito de uma garotinha chamada Amy, que ela meio que foi pega pelo Jimmy. O Jimmy começou roubando alguns itens dela, depois trancou ela no basement e aí a gente não sabe direito o que que aconteceu. Mas bom, meu objetivo aqui agora, gente, é tentar passar de andar por andar, não andar por andar, mas de quarto em quarto, pra tentar procurar itens ou espíritos, até porque a gente sabe que tem um espírito nesse andar, a gente só ainda não conseguiu conversar com ele. Então assim, gente, vamos tentar explorar, a gente não sabe se o Jimmy tá nesse andar, vamos então... Quarto 106 a gente já entrou, né? Então vamos pro próximo? Pera, eu quero seguir aqui o caminho. Ok, vambora. Tá, aqui a gente tem uma porta sem nada, beleza? É uma porta trancada, tranquilo. Vamos seguindo aqui, algo na esquerda, 107. Beleza, a gente pode entrar. E rapaz, aqui tá escuro, viu, minha gente? Não tem no item, não? Não tem nadinha, não? Ah, dá pra ser escondido no banheiro? Não, vambora, vambora. Vamo pro próximo quarto, gente. Vamo pro próximo quarto, até porque vai ser explorando que a gente vai encontrar as respostas, né? 108, vambora. Alguma coisa aqui, beleza. É, antes disso, deixa eu perguntar, tem algum espírito aqui entre nós? Algum espírito? Tá, eu acho que não tem ninguém aqui, beleza. Ok, isso é uma coisa boa, viu? Eu que não quero ter espírito aqui não. Algo aqui nesse armário? Tá nada no baú, perfeito. Eu jurava que ia ter algo, era um mega baú. Beleza, então vamos sair aqui do quarto, vamos pro próximo. Eu não tô dando uma olhada no corredor, gente, porque eu não tô escutando nenhum barulho do Jimmy. Eu não sei se ele pode meio que andar quietinho, mas por enquanto eu tô, ó, de boa. Quarto 109, beleza. Vamo entrar aqui no quarto, primeiro de tudo. Tem alguém aqui? Isso é monar? Algum espírito? Não, eu acho que tá tranquilo. Isso é monar? Beleza, é, não tem ninguém, ninguém respondeu. Então vamo dar uma olhada aqui nos armários, beleza. Nada aqui nesse baú, tranquilo. Ali é só pra se esconder, perezinha. O Jimmy está no corredor! Ai, ferrou, galera. Ele subiu. Ok. Beleza, vamo dar uma olhadinha aqui. Alguma coisa? No olho mágico. Tá tranquilo, tá tranquilo. Beleza. Então vamo sair e vamo explorar. Não, 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 não. Eu queria sair do quarto, eu quero sair do quarto. Beleza. Vamo sair e explorar, porque, né, minha gente, não dá pra gente ficar trancado no quarto também. Ok. Segue por aqui. Beleza. Tem dois quartos. Beleza, o 110 e o 111. Ok. É um corredor sem saída aqui. Beleza, essa porta tá trancada. Estranho. E essa aqui? Também tá trancada. Que estranho, gente. Imagina se ele aparece ali? Mas ok, vamo embora, gente. Vamo embora. Lembrando, é um corredor sem saída. Tá, ok. Ele tá chamando a gente, galera. Vamo. Beleza. Vem aqui pro canto. Ah, ele tá ali, ele tá ali. Eu não sei o que eu faço, gente. O que que eu faço? Eu continuo? Eu vou? Eu vou pra direita? Eu vou pra direita. Segue. Segue. Corre. Beleza. Olha pra cá, 112. Vamo entrar, vamo entrar. Entra. Entra e se tranca. Ok. Beleza. Eu posso olhar por aqui? Beleza. Ai, 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 galera. Se esconde, se esconde no banheiro, se esconde no banheiro. Ele tá tentando entrar. Ele tá tentando entrar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ele tá olhando pelo banheiro. Não, não, não. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Você não viu nada, Jimmy. Beleza, espera. Espera. Não, 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 não. Não abre. Não tem. Não tem ninguém. Ok. Beleza. Espera. Eu só vou esperar. Minha gente. Esse homem quer me matar, galera. Literalmente. Mas ok. Beleza. É, vamo dar uma olhada se tem alguma coisa aqui no quarto, né, gente. Tá alguma coisa aqui. Beleza. Ah, tá. Esse quarto, na real, a gente já explorou. Né, era o quarto com as bebidas e com o pano. Então, desse lado vai ter a bolsa da Amy e também... Ok, nada. Ok, ok, ok. Então, vamo dar uma olhada no outro quarto do outro lado. Mas antes... Dá uma olhadinha aqui. Tranquilo. Beleza, beleza, beleza. Abre aqui. Ok. Não tem nada aqui, viu, Jimmy. Não tem nenhum ser humano aqui, não. Já entro no 113. Não quero nem olhar pra trás. Ah, a artinha aqui tá escuro, né, minha gente. Já sei. Vamos ao espelho. O espelho vai dar alguma resposta. Vai pelo menos mostrar. Ó, Feberes. Você tem que ir nesse quarto aqui ou usar esse item aqui. Então, beleza. A gente tá vendo a Amy. A gente viu o Jimmy. Ok. E a pista é... Ah, o que que tá acontecendo? Tá um ursinho com água. Ou é álcool. Eu não sei. Tá. Qual que é a dica? Pra onde que eu tenho que ir, jogo? Andar G. Beleza. Andar G. Beleza. Então, a gente tem que ir lá pra baixo. E não sei. Talvez encontrar algum espírito. Conversar com a Amy. Mas vambora, gente. Nós temos uma missão. Ir pro andar principal. Ok. Lembrando que ele ainda tá aqui, hein. Ou ele pode tá aqui ainda. Tá. Tem algo nesse ano. Vamos explorar esses quartos, né? A gente já tá aqui mesmo. Se a gente encontrar algo, vai ser melhor pra gente. Não tem nada aqui, porque é um quarto escuro, né? Pera, a gente já veio aqui, não foi? Eu já tô ficando confuso, gente. Tem algo ali no fundo? Vamos ver, vamos ver. Ah, isso aqui dá a volta. Ai, não! Minha gente, ele pegou. Ele me pegou. Ai, meu Deus. E eu falei que ele ainda tava no corredor. Maia? A gente tá viva? A gente... A gente sobrevive? O que acontece com a gente? O que que tá acontecendo? Ok. Gente! Tá. Eu sei que dá pra gente clicar, mas eu não sei se é pra gente interagir. Ah, pera. Eu acordei aqui no chão? Beleza. Ok. Tá. Onde que a gente tá? Tá. Ele nos levou pra um quarto escuro. Ou será que a gente só voltou o checkpoint? Eu acho que a gente só voltou o checkpoint, viu, galera? Beleza, beleza, beleza. Não, a gente saiu da 107. É o quê? Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas, bom, gente. Eu quero ir pro andar principal. Eu quero ir pro G. Beleza. Eu vou andando. Ok. Eu não tô nem aí, galera. Eu não tô nem aí. Eu só quero chamar esse elevador o quanto antes. Olha no primeiro andar, né? É perto... Ok, ok, ok. Perto da escada. Beleza, beleza, beleza. Primeiro andar. Vambora. Deixa o Jimmy aí. Porque eu não quero encontrar ele não, viu, gente? Rapaz, esse homem já me deu um sustaço já. Mas, beleza. Ok. Andar principal. Beleza. Vambora. O bom é que ele não escuta elevador, né? É muito fácil escutar elevador. Aqui. Ele falou pra gente usar a escada ou pra usar o equipamento aqui? Vamos tentar abrir. Ok. Beleza. Dá pra gente usar a escada. Dá pra gente ir pro andar de baixo. E ir pro andar de cima. Isso aqui é tipo a escada de emergência, é? Ok. Então aqui vai nos levar direto. Trancado. Mas a gente tem... A gente tem a chave de segurança, né? A chave mestre. Não daria pra usar, não? Mas tá. Vamos subir. Vamos subir. Não era pra gente usar o... O itemzinho de espírito, não? Tá. Aqui vai pro primeiro andar. Aqui vai para o segundo andar. A gente nem explorou o segundo andar direito, né? Aqui vai pro terceiro andar. O que será que tem no terceiro andar do hotel, hein? Trancado. Claramente já tá trancado, né? Claro. Mas beleza, gente. Tô de volta aqui porque na realidade, quando o Jimmy pegou a gente, ele pegou de volta o equipamento pra escutar fantasmas. Então acabei de pegar, ele tinha escondido lá no primeiro andar. Então beleza, a gente tá com o equipamento. Então agora a gente consegue chamar os espíritos. Então vamos ver se tem algum espírito aqui na escada, porque era o único local que eu queria testar que a gente ainda não viu. Então, tem alguém aí? Espírito? Alguma coisa? É alguém, é alguém. Oi! Beleza. É... O espírito está muito distante. Tente mover mais perto. Beleza, beleza, beleza. Será que o espírito tá pra cima ou pra baixo? Vamos descer o andar. Vamos dar uma olhada aqui bem no... Na porta do basement. Tudo bem que pode ser a M, mas vamos chamar o espírito. Alô? Tem algum espírito aqui na escada? Alô? Alô? Então ele tá pra cima, viu gente? Ele deve tá lá pro segundo ou terceiro andar. Então bora subir que a gente vai conversar com o Gasparzinho. O fantasminha camarada. Então ok, a gente sobe aqui. Belezinha. Será que esse andar já tá melhor? Alguma coisa? Vambora, vambora. Vamos testar. É... Alô? Tem alguém aí? Fantasminha? Fantasminha? Agora ele nem respondeu. Vamos subir mais. Vamos subir mais. Como que no primeiro andar tava mais perto e agora não tô escutando nada? Tá. Alguma fantasma por aqui? Alô? Alguém? Bom, gente, eu dei uma olhada geral na escada. Eu não consegui encontrar nada. Eu acho que o sinal de fantasma que a gente recebeu daqui foi da M, sabe? Então já sei. Vamos pro segundo andar, que é um andar que a gente ainda não explorou. A gente não sabe o que tem lá. Então vamos pesquisar, vamos ver se a gente encontra ou algum item pra dar alguma pista ou até mesmo algum espírito pra falar com a gente. Rapaz, todos os andares tem coisa de festa, é? Mas beleza, 201 é pra lá. Tá, a bússola tá apontando que tem fantasma pra lá, hein? Então vambora, minha gente. Meu Deus, tá muito escuro. Tá, vamos pro outro lado, galerinha. Vamos pra esse lado. Ok. Essa porta aqui vai tá trancada, né? Que é a porta da escada. Beleza. A gente também tem acesso... O que que é isso aqui? Que lugar que é? Pera, pera, pera. Impressão meu. Tinha alguém ali na escada. Ah não, é só o corrimão. Que susto, gente. Eu juro lá porque eu vi uma cabeça. Tá, essa porta aqui está trancada. Perfeito. Beleza. Mais algo aqui pra direita. Ó, tem uma caixinha. Eu não consigo abrir. Tá, algo aqui. Vamos tentar essa porta. É uma lojinha. Beleza. O que que a gente tem nessa lojinha desse andar? Dá pra gente entrar? Eu acho que não tem nada, viu, gente? Não dá nem pra ativar. Vambora, vambora. Abre essa porta. Ok. Sabe uma coisa que a gente podia testar, gente? Aqui mesmo no corredor? Não, vamos continuar. Vamos continuar. Ai, meu Deus. Tá muito escuro pra lá, hein? Rapaz, não tem nada pra lá, gente. Pera, deixa eu chamar. Vamos ver se tem algum fantasma. Deixa eu chamar. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Gente, eu tentei. Então, assim, vamos pro terceiro andar, né, galera? Porque já que o segundo não dá pra explorar, vamos dar uma olhada no terceiro. Porque talvez tenha alguma coisa. Tá faltando algum item ou alguma coisinha pra gente fechar e, sabe, começar a interligar as histórias. Porque até então a gente tem poucas informações sobre a M. A gente não sabe direito como que o time... Rapaz, esse terceiro andar é meio assustador, viu? Ok. Tá, e aqui a bússola tá apontando pra aquele lado. Beleza. Algo aqui. Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Só vamos explorar, gente. 301. Beleza. Aqui dá pra explorar pelo menos. Vamos entrar. Primeiro teste. Tem alguém aí? Ok. Tô escutando uns barulhos bizarros de fundo. Mas acho que é só o vento. Tem alguém aí? Tá, não tão respondendo. O pessoal tá meio, tá meio com vergonha. Tudo bem, tudo bem. Alguma coisa aqui nesse baú? Nada no baúzão. Perfeito. Então é assim, gente. Vamos continuar a nossa saga. Sai aqui do quarto. Belezinha. Como se não houvesse amanhã. Olha pra esquerda. Nada. Pro outro lado. Pro outro lado. Vamos seguir. Tá. Pra cá. A gente vira. Nada. Tá. Vamos seguir. Vamos seguir. Segue pra cá. Nada. Vamos seguir. Tem esse quarto. 302. Alguma coisa por aqui. Ai, meu Deus. Tá escuro. Tá escuro, Feberes. Mas vamos usar. Algum fantasma? Tem alguém aí? Nada? Ninguém aí, minha gente. Beleza, beleza. Eu tô procurando. Olha aí, minha gente. Acabei de achar aqui fio de cobre. Aqui no quarto 309. Vamos só ver se tem alguém por aqui. Tem algum fantasma? Fantasminha? Não? Beleza. Fantasminha não quer conversar com a gente. Então vamos pro quarto da frente. O barulho foi esse, galera? Ele tá aqui. Ele tá aqui. Vamos pro 308. Vamos se trancar aqui. Ai, meu Deus. Calma, calma. A gente olha pelo buraquinho. Moço. Ai, ele vai, ele vai, ele vai. Ele se esconde no banheiro de novo, Feberes. O banheiro é o nosso melhor amigo. O banheiro é o nosso melhor amigo. Ai, meu Deus. Não deixa ele ver. Não deixa ele ver. Fica quietinho, gente. Fica quietinho. Tem ninguém aqui, não. Tem ninguém aqui, não. Você não tá vendo nada. Você não tá vendo nada, não. Pode ir embora. Chispa, chispa. Vamos embora. Foi, 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 foi. Tá tranquilo, minha gente. Tá tranquilo. Beleza. Vamos entrar aqui no quarto. Vamos primeiro ver se tem algum item aqui nas gavetas. Opa! Uma chave. A chave da sala da loja. Ok. Talvez deva ser a loja do segundo andar, talvez. Mas, beleza. Vamos dar uma olhada aqui nas chaves. E do outro lado, tem algo? Opa! Outra chave! Perfeito! É a chave da sala 308? Ué! Mas a gente já entrou na 308? Não, pera, 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 pera. Ou será que é... Ah, pera, pera, pera. Será que é mais alguma coisa? Porque assim, eu peguei duas chaves. Sala pra... A chave do 308. Mas pra quê? Pra quê que eu preciso da chave, sendo que eu já tenho a chave mestra? Hein? Tá, na porta... O... Pra quê que serve? 308. Ah, eu posso trancar a porta. E aí, será que ele não consegue invadir? Caraca, genial, galera. E beleza, eu preciso desbloquear pra gente passar. Incrível! Rapaz, então ao invés da gente se esconder, a gente vai poder só trancar a porta? Eu acho, né? Porque, né, ele também tem todas as chaves. Mas beleza. Vamos direto pro primeiro andar, gente? Porque a gente precisa conversar com a M. A gente tem novas informações. A gente tem uma nova chave também pra testar. Que eu não tenho ideia da onde que vai ser. Mas bom, vamos primeiro conversar com a M. Ah, eu fui pro primeiro andar. Ah, ele tava ali. Ele tava ali. E eu fui pro lugar errado. É pra ir pro andar G, não pro primeiro. Deixa eu só testar uma coisa. É essa a porta? É essa! Beleza, é essa daqui que é a lo... Não, não é a não, Feberis. Eu pensava que era, minha gente. Eu pensava que só dele mexer ali é a porta certa. Porque assim, eu não sei qual que é a porta storage, né? Pode ser qualquer porta, inclusive, sei lá, qualquer outro andar. Mas bom, M, eu preciso conversar com você. Eu preciso te fazer algumas perguntas, M. Você sabe pra que que serve esse cabinho aqui? Pera, essa é a M? A gente precisa confirmar antes de perguntar, né? M, você tá aí? Sim, sou eu. Beleza. M, a gente precisa da sua ajuda. Você reconhece esse cabo de cobre? Pra que que era usado? Ok, fala o que você sabe, fala o que você sabe. É, o Jimmy usava... O Jimmy sempre carregava com ele. Ok, isso não me ajuda, garota. Eu preciso de informações. É, você sabe pra que que serve essa chave? Não, ela não sabe responder isso. Ai, meu Deus, M. Eu pensei que você ia me ajudar, garota. Mas bom, que que tá um som tenso? Que que tá uma música tensa? Ele não tá aqui não, né? Bom, eu preciso descobrir pra que que serve aquela chave, gente. Porque, ó, aqui... Será que é essa a porta? Porque essa é uma porta que fica trancada. Será que é ela? Vamos testar. Storage. Vai, fala que é, fala que é. É a chave errada. Não! Galera da Facecam, eu queria dizer tchau pra vocês. Porque a minha bateria tá acabando. Então, esses últimos minutos de vídeo, gente, vai ser sem Facecam. E não é um problema de edição, viu? É porque a bateria da câmera vai acabar. Então, tchau, câmera! Bom, gente, eu espero que essa daqui seja a sala certa. Beleza, a porta... Pera, a porta tá trancada? Não, 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 pera, pera, pera. Eu não queria trancar a porta, não. Destranca essa porta. Tá, então, beleza. Eu acho que essa chave, então, vai servir pra gente trancar todas as portas do Storage. Isso vai servir pra gente usar outra forma da gente se esconder ou tentar fugir dele. Então, pelo menos, a gente tem outro checkpoint. Mas, assim, não tira o fato de que a gente ainda falta algum item ou procurar alguma coisa pra conseguir mais respostas. Então, gente, eu vou continuar dando uma voltinha aqui no hotel. Se acontecer alguma coisa ou se eu encontrar algum item especial, eu volto aqui, beleza, gente? Por enquanto, a facecam ainda tá ativa, mas o simbolozinho da bateria lá acabando, é... Tá piscando, minha gente, ou seja, pode acabar qualquer segundo. Vamos pro primeiro andar direto? Porque eu ainda tenho certeza de que a gente ainda não passou ou por algum quarto ou por alguma salinha do primeiro andar e torcer pro Jimmy não tá aqui, né? Jimmy! Você tá aqui, Jimmy? Sabe uma coisa que a gente pode testar? Chama ele! Eu tô aqui! Aqui embaixo! Beleza! Tá tudo quieto, tá tudo quieto, ok. Esse banheiro a gente já foi, né? Aqui a gente tem a salinha dele. Essa daqui é a sala onde eu consegui o nosso... O nosso negócio de espírito, gente. Ele tinha... Quando ele matou a gente, ele trouxe pra cá. Os negócios de espírito. Será que tem algum espírito aqui? Né? Alguém aqui? É, eu acho que ninguém aqui, gente. Mas beleza, gente. Voltei aqui agora sem fisica mesmo. Acabou de vez a bateria. Mas bom, galera. Houve um dos pares que eu ainda não perguntei. Que era perguntando pra ela sobre o isqueiro e o álcool. E também sobre quando o Jimmy roubou alguma coisa dela. Essa combinação a gente não fez. E bom... Opa! Aqui! Isso tem alguma coisa a ver com quando a vez que ele roubou o isqueiro e o terpeno? Opa! Ele... Ele... Ele encharcou o meu brinquedo com aquela garrafa. Eu odiei isso. Ai, meu Deus. O que que tá acontecendo? Galera! É o ursinho, então! É o ursinho que a gente tava vendo. Beleza, então primeiro andar. Beleza. A gente vai ter que voltar pro primeiro andar. A gente ficou sabendo demais alguma informação. Ok, desliga isso aqui. Vamos correr pro primeiro andar, galera. Meu Deus, agora que a gente tá progredindo. Vambora, primeiro andar. Aí vou eu! Mas beleza, galera. Aqui no primeiro andar eu tô seguindo a bússola e tudo nos leva aqui pra sala 109. Beleza. É... Garotinha, você tá aqui? M? Você tá aqui nesse baú, M? Não? M? É... Como que eu posso chamar você? Ai, o que que é isso? Meu Deus, ela! Ok. É... Gente? Gente, o que que acaba de acontecer? Pera, 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 pera. M, você tá aqui, né, M? Você tá aqui? É você? Opa. Meu Deus, agora ela tá aqui. Ah, M, eu vi você com um brinquedo. É... O que que é isso? Eu vi você segurando o ursinho em fogo. O que aconteceu? Fala, M, fala. Ah, minha mão ficou queimada. Tava machucando muito, mas eu não podia contar pra ninguém. Meu Deus, o que aconteceu? Ok, primeiro andar. Beleza, uma espada. E é um véio? Olha lá, olha lá, tá parecendo um cara, gente. É um véio, segundo andar. Beleza, beleza. É... Ok. Bom, eu posso perguntar mais coisa pra M? Eu não posso mais perguntar nada pra ela. Ah, M, volta aqui, M. Deixa eu te fazer mais perguntas, M. Olha aí, ela sumiu, gente. Será que agora a gente vai ter que ir pro outro cara? Cês viram, né? Ele mostrou coisa no primeiro andar e coisa no segundo. Mas, gente, eu vou aproveitar que a câmera parou de funcionar, acabou a bateria. Eu vou ensinando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você quiser ver mais vídeos desse jogo aqui, deixa muito like aí embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beleza? Bate aqui... É, não dá pra bater aqui. Então, falou. Deixa o like, ativa o sininho. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Tchau!